Primeiro desafio, presidente Bolsonaro, quero te desafiar, você e a Michele, mas quero fazer um desafio para todos os pastores, e aí pastores, hoje é sábado dia 30, dá tempo de tu falar amanhã na igreja com todo mundo, desafiar todo mundo. Depois de protagonizar uma performance de silêncio no dia do lançamento da campanha Eu Tenho Voz, sobre combate à violência contra a mulher, a ministra da mulher, família e direitos humanos, Damaris Alves, usou suas redes sociais para desafiar o presidente da república, Jair Bolsonaro, a primeira dama, Michele, e todos os ministros do governo a ficaram 24 horas sem redes sociais. A ministra diz que o desafio servirá para o lançamento do programa Reconnect, a ser lançado por sua pasta. Ao aconselhar o detox digital, a ministra disse que já estava passando mal por ficar sem as redes. Eu já estou tremendo, disse Damaris em vídeo divulgado em suas redes. O desafio foi lançado para o próximo dia 8 de dezembro que, segundo a ministra, é o dia nacional da família. Oi, gente, estou precisando dar a ajuda de todos vocês. Eu estou aqui tremendo já, estou tremendo. Me ajudem, por favor. Hoje é 30 de novembro e faltam apenas 8 dias para o detox digital. Ficar 24 horas sem redes sociais. Dá uma olhadinha aqui, gente, já estou tremendo. Já estou passando mal. E aí, este é um desafio para o Brasil inteiro. E faz parte do nosso programa Reconnect, da Secretaria Nacional da Família. Nós vamos trabalhar em inúmeras ações para reconectar as famílias no Brasil. E a primeira, pense que eles lançaram, o detox digital. O desafio é ficar sem redes sociais por 24 horas ou o máximo de tempo que você conseguir no dia 8 de dezembro. E por que 8 de dezembro? É o dia nacional da família. Nós temos no Brasil algumas datas. O dia internacional, que é maio. O dia da valorização da família, que é outubro. Mas o dia nacional é dia 8 de dezembro, domingo. Então, bora, gente, vem comigo. Me ajude. Eu não vou entrar nessa sozinha. Eu quero ver todo mundo no Reconnect. Sabe o que a minha filha fez? Olha o que ela fez aqui, ó. Já fez a caixinha. Nós vamos pegar essa caixinha, colocar o nosso celular por 24 horas aqui. Inclusive, para a gente não cair na tentação, nós vamos entregar essa caixinha para os nossos agentes que cuidam da nossa segurança, que ficam ali no carro da segurança. Eles vão ficar com o nosso celular 24 horas desligado. Bora, gente? Aí eu queria desafiar alguém para vir junto comigo. Primeiro desafio. Presidente Bolsonaro, quero te desafiar. Você e a Michelle. E quero desafiar todos os ministros. E aqueles que aceitaram o desafio, grave um vídeo aí e poste nos marcando. Mas quero fazer um desafio para todos os pastores. E aí, pastores? Hoje é sábado, dia 30. Dá tempo de tu falar amanhã na igreja com todo mundo, desafiar todo mundo. E os pastores que entraram no desafio, grave um vídeo, marque a gente. Nós vamos ficar divulgando todo mundo que está entrando no desafio. 24 horas sem redes sociais. Detox Digital. É mais uma iniciativa do Ministério. Bora, gente? Já estou passando mal. Bora, gente? Detox Digital. Vamos nos reconectar. Vamos nos reconectar.